E aí, galera, beleza? Mais um dia aqui do canal Gamer Swap de Blaze, galera. Eu tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein, mano? Os vídeos aqui do Brabo de 8BallPol. Hoje é um vídeo diferente, beleza? Então eu já conto com o apoio de vocês. Deixa o like, comenta aí o que você acha desse vídeo, se você gosta, beleza? Porque eu vou trazer mais, galera. Eu tô... arrumei aqui um jeito de trazer muitos vídeos desse jeito aqui, ó. Então se você gosta, mostrando as mãos aqui, ó, como eu jogo, comenta aí. E se tiver muito like, muito comentário, eu trago mais, beleza? Galera, hoje eu vou estar jogando aqui, ó, mostrando as mãos pra vocês, né? E eu tô jogando aqui, ó, no iPhone XR, beleza? Esse aqui é um iPhone XR. Era meu, galera, é o aparelho principal. O maior aparelho que eu usava e tal. Mas eu comprei outro, galera. Comprei outro, eu troquei, beleza? É o que eu tô gravando aqui o vídeo pra vocês agora. Se vocês quiserem aí, ó, eu trago um vídeo jogando com esse novo agora, tá bom? Já comentem aí, ó, qual telefone vocês acham que eu comprei. Qual celular? Comenta aí. Talvez aí nos próximos vídeos eu faça jogando com ele, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou estar jogando aqui, eu mostrando as mãos, beleza? Então deixa o like e se inscreve. Eu comprei esse novo celular porque esse aqui era meu principal e eu gravava os vídeos com ele, né? Até o vídeo anterior eu só gravava com esse aqui e ele era o meu principal, né? Então acabou misturando muito. Eu tinha muita coisa do Itubol aqui, entendeu? Então eu comprei um só pro meu uso mesmo, né? Não vou colocar pra gravar nem nada. Beleza? Esse aqui vai ser só pra gravar vídeo. Fechou? O iPhone XR é muito bom. Comprei ele em 2019. 2019 faz mais de dois anos já que eu tenho ele. E, mano, é muito bom esse celular. Muito bom a câmera. A bateria tá meio ruim já, né? Mas ela era boa. Eu carrego ele uma, duas vezes por dia. Beleza? Mas é porque eu uso bastante, né? Também gravo os vídeos que eu falei. Galera, vamos parar de enrolar e bora jogar aqui, ó. Bora de Berlim, galera. Vocês vão ver minhas mãos, minhas mãozinhas, né? Ó, eu tenho que ficar olhando aqui pra tela também pra ficar clicando pra focar, né? Pegamos morteza. Vamos lá, galera. Se eu, se alguma hora eu desenquadrar um pouco, tá? Porque eu tenho que ficar olhando, que nem eu falei toda hora, né? Então, bora. Mas vocês vão ver. Ó, o importante é você reparar na minha movimentação, beleza? Ó, aqui é lisa, né, mano? Aqui é... Olha estrada, quer dizer, falei errado, mano. Mano, tem que deixar essa aqui por... Não, vou deixar a azulzinha por último, certo? Ó. Pega essa aqui devagarinho. Já pega essas aqui, ó. Então, meio com, hein? Vou pegar essa amarela aqui, ó. Mirei aqui. Certo, 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 certo. Mano, essa vermelha aqui tá coiminha. Ela tá meio chatinha, mano. Faz o seguinte, ó. Vou colocar o efeito aqui, ó. Depois que ela bater na borda, ó. Ela desceu, ó. Ela vai bater na borda e vai parar por baixo da amarela ali, ó. Tá vendo? Olha o poder dos efeitos. Galera, eu acabei jogando muita força, né? Era pra branco parar aqui, mais ou menos, ó. Ela correu um pouquinho mais. Mas tá de boa, ó. Que nem eu disse, eu vou pegar a azulzinha por último, né, ó. Não relar na preta. Beleza. Roxinha agora, ó. Clica, clica, ó. Eu sou, mano, se eu sou punhete... Não, mano, peraí. Eu fico clicando assim, tá ligado, mano? Eu sou meio... Ai, tô, 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 tá ligado? Porque eu vou de clicar logo, mano. Não gosto de ficar esperando, ó. Joga aqui, ó. Fraquinho, ó. Beleza. Tá fina, tá fina. Mas passa, mano. O importante é ganhar. Não é fazer bonito, não, mano. Ainda mais quando... É, apesar que eu tô gravando, né? Ó. O limite, ó. Tô com medo de virar de novo. Mas acho que aqui tá certo, hein. Se eu errar, foi por causa de vocês. Por isso que eu jogo fraquinho, pra ela perder a força, né? Beleza, galera. Vamos à primeira aí, ó. Bora, ó. Eu jogo assim, galera, ó. Do mesmo jeito que você tá vendo aqui, ó. Eu jogo offline, ó. Fico clicando, tá ligado? Bora pra próxima. Galera, eu já joguei em Android, né? Mas iPhone, galera, é outra coisa pra jogar. Só quem já jogou sabe. A sensibilidade no iPhone é muito melhor, tá ligado? No Android, você faz isso aqui, ó. Às vezes, o taco parece... Nossa Senhora, mano. Tá mole, tá ligado? Mano, todo mole. Parece uma vara verde, né, mano? Você pega assim, ó. Você quer mirar um pouquinho assim, o taco passa tudo. iPhone, não. iPhone, você vai aqui, ó. E também eu coloco a minha sensibilidade na lenta, ó. Entendeu? Porque eu acho melhor. Assim eu tenho mais controle. Beleza? Mata nenhuma, mano. Matou a vermelha, cagado. Vamos secar esse comédia aqui, né? E é isso aí, galera. Aqui no Android já deixa o likezão aí, ó. Se você gosta desses vídeos. Galera, eu vou mostrar aqui uma função top. desse celular, ó. Eu tô gravando aqui e tá na câmera normal, né? Mas olha quando eu coloco na câmera com a lente mais aberta, ó. Só clicar aqui, ó. Olha como fica. Olha a diferença. Ó, vou voltar pra normal, ó. Só clicar, entendeu? Eu não tô movimentando a mão, tá vendo? Muita diferença, né, mano? Da hora. Vamos lá, galera. Deixa eu enquadrar aqui. Beleza. Vamos, ó. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Mexer na preta, certo? Não, mentira. Eu vou pegar essa marronzinha aqui, ó. Ela tá com ele. Meu Deus, não acredito que eu fiz isso, mano. Sorte que passa na vermelha. Sorte que passa na vermelha, mano. Ó, fiquei meio... Fiquei meio desatento, né, ó. Mas ainda passa. Sorte minha. Se não... Ó, burro, mano. Beleza, eu vou pegar a amarelinha aqui, ó. E vou descolar ali o bololôzinho, ó. Mano! Meu Deus, não acredito, velho. Meu Deus, mano. Estraguei tudo, mano. Essa aqui passa. Passa, mano. Porém, eu não posso pegar essa aqui agora. Por quê? Porque vocês vão ver. Essa verde aí vai ser a branca que eu vou descolar a preta, tá vendo? Nem tudo está perdido, ó. Parou perfeito onde eu queria. Por quê? Eu vou pegar essa verde aqui, ó. Fazendo com que a branca bate aqui e bate aqui. Quer ver? Ó, tá vendo? Mano, pior. Ferrou, mano. Pior que... Mano, como assim, velho? Que bosta, mano. Eu descolei, né? Mas tá colado ainda. Isso que não pode, mano. E agora? Pior que não passa em lugar nenhum se essa verde não tivesse aí, né? Uma dupla aqui, ó. Pam, pam. Será que passa uma duplinha? Eu vou tentar, mano. Eu acho que vai bater na roxa, mas eu vou tentar. Bora. Ó, eu vou jogar fraquinho, galera. Pra quê? Pra ela perder a força, ó. Meu Deus, meu Deus. Nossa senhora, galera. Vai se ferrar, bondiça. Você joga demais, mano. Ah, não, mano. Passei até o Nã aqui. Nossa senhora, galera. Meu Deus. Nossa, essa foi linda, mano. Não, essa aqui, mano. Vocês têm que pagar a pau pra mim, mano. Nossa, mano. Pegou CR7. Nossa, mano. Aqui é time mess. Eu vou te macitar, mano. Você decretou sua derrota. Eita, pega CR7. Ô, mano. Nossa, CR7 tem que ser de 7, mano. Para de graça, mano. Vamos lá, galera. Matou duas listradas, né, mano? Galera, ó. Que nem eu disse. Deixa o likezão, mano. Nossa, vamos fazer esse vídeo bombar na moral? Todo mundo comenta qualquer coisa nesse vídeo aí, mano. Qualquer coisa. Comenta aí. Se você não comentar, mano. Sete anos de azar pra você, mano. Comenta aí qualquer coisa, beleza? Vamos fazer o 8BallPol voltar aí, mano. Tá ligado? Sem depender de ninguém aí, ó. Nós conseguimos por nós mesmo, entendeu? Vamos lá, galera. Vamos lá, mano. Vamos... Galera, me dê uma ideia aí pra fazer algo revolucionário no 8BallPol. É sério, mano. Eu tô com umas ideias aí. Sabe quando você fala assim, mano, eu vou fazer a diferença nessa merda, entendeu? Eu tô assim, mano. Então eu preciso da ajuda de vocês. Falem assim, Guilherme, faz tal coisa, mano. Isso aqui vai mudar o 8BallPol, vai vir mais gente. Muita gente vai querer e tal. Então comenta aí o que eu vou fazer, mano. Vocês sabem que eu sou louco. E... E bora, galera. Bora pra cima, beleza? Comentem aí. E é isso. Fica trancado, velho. Fica trancado, comadinha. Sorte dele que passa uma laranja aqui, né? O bom, galera, de jogar assim é que eu posso mostrar, né? Tipo, o que eu tô pensando com os dedos, né? Falar, ó, aqui, ó. Tá, ele vai pegar aqui e tal, tal. Mas é isso aí, galera. Vamos lá. Ele vai pegar preto aqui, provavelmente, né? Não tá tão fácil, mas também não tá difícil, né? Vamos ver o que ele vai fazer, mano. Mas ele tá numa sequência de 7, né, mano? O cara fica... Como se dizem? Ele fica confiante, né? Mano, será que eu ziquei, mano? O cara aqui já fica assim, galera, ó. Perdi, filha da puta. Beleza, vamos outro. Filha da mãe, mano. Nossa, tirou na sequência, mano. Sequência de 2, mano. Vamos lá, galera. Deixa eu clicar aqui pra focar. E bora. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, mano. Saídinha pra nós, ó. Galera, vocês gostam desse tipo de vídeo, ó? Se gostar, comenta. Porque eu consigo fazer agora. Porque eu tenho dois celulares. Na real, eu tenho outro, né? Eu tenho... Eu tenho três, né? Tenho outro lá que eu uso pra atender e tal. Porém, aqui lá, mano, a câmera é véia demais, mano. É o Popofone. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Popofone. Ó, feitinho pra trás aqui, ó. Pra mim pegar a amarelinha já, ó. Tá vendo, ó? Joguei forte demais, né? Era pra parar aqui, né? Mano, vou pegar aqui mesmo. Porque se eu não pegar agora, eu não pego depois. Mano, é que, tipo, calha agora. O cálice pra sempre, né, mano? Joguei esse ditado. Meu Deus, sai da... Ah, mano, vai se ferrar, mano. Que bosta de... Ah, vai se ferrar, mano. Porcaria de lá. De amarela, mano. Trancou minha... Trancou minha jogada, véi. Agora que eu vi o jogo. Tá uma bosta. Eu achei que tava bom. Nossa, galera. Pera aí, mano. Eu tenho uma... Tenho uma chance. Por quê? Eu vou pegar essa aqui, ó. E vou conseguir descolar a minha roxa. Tá vendo? Eu vou meter a porrada, galera. Pera aí, ó. Mano... Ah, vai se... Mano, não acredito nisso, mano. Não, não, não. Meu Deus. Mas que ruim, mano. Nossa, que ruim, mano. Vou matar só de raiva também, ó. Mata a roxa, mata a roxa. Vai cair no meio. Meu Deus. Meu Deus. Ah, mano. Não acredito. Fiquei trancado. Nossa, não. Pelo menos que eu tô usando raiva. Ah, vai se ferrar, mano. Meu Deus. Matei a bola lindamente ali, mano. Fiquei trancado, velho. E agora? Mano, como assim, velho? Mano, eu vou matar essa bosta, ó. Quer ver, ó. Tá aqui, mais ou menos, ó. Tá, essa força aqui é um pouquinho menos, eu acho. Porra, nem relou na bolinha, mano. Ah, mano. Que bosta, mano. Que bosta. Nossa, velho. Que mentira, mano. Nossa. Pra que que eu matei o anterior? Então, né? Serviu de bosta nenhuma. Tomar na bundinha, mano. Pior que o jogo tá fácil. Mano, vou perder pro indonesano, velho. Meu Deus. Ah, mano. Eu odeio ver gente jogando, velho. Foi mal, velho. Eu odeio. Eu não tenho paciência. Eu tenho que xingar, galera. É meu jeito. Sabe, eu não tenho paciência. Eu sou... Mano, eu sou... Precoce. Eu sou... Como fala? Eu sou ansioso, galera. Ó, eu tenho uma agonia de ver o povo jogando assim, ó. Sabe? Não gosta. Aí eu tenho que meio que xingar pra... Pra mostrar minha indignação pra vocês, mano. Desculpem, velho. Desculpem por ser essa pessoa. Vai, filha da mãe. Joga essa merda logo, mano. Vai. Ó, ele... Era pra ele deixar essa amarelinha por último, né? Pra se ele quisesse pegar no meio. Mas ele é cagado, ó. Jogou certinho pra deixar... Pra pegar vermelho, ó. Colocar efeito seguindo. A branca vai parar aqui, mais ou menos, ó. E ele pega no meio, né? Pô, mano. Não, jogou. Vai jogar aqui, mano. Assim, não. Até porque a branca vai atrapalhar um pouquinho, entendeu? Acho que ele vai até... Olha lá, eu sabia. Vai até pegar em cima. Ó, que feio. Vamos torcer pra ele, cara, né, galera? Acho que tá me dando certo. Mano, que filha da puta. O cara nem mira, mano. Nossa. Mano, esses caras que jogam Itacalibur é tudo doente, mano. Os caras nem miram e matam, velho. Tem preconceito com quem joga Itacalibur, mano. Ah, mano. Não é por isso que eu vou perder pra um nerd desse, mano. Pera aí, né, velho. Eu tô na crise, mas não tanto, velho. Italiano, mano. Nossa, velho. Mano, olha a foto de perfil do mano, velho. O cara coloca emoji, mano. Nossa, galera. Eu tô falando muito e jogando pouco, né? Ah, mas não. Mas a que eu perdi ali foi injusto, né? Vamos lá. Matou duas, né? Galera, é foda porque tem vídeo que eu começo a jogar assim e tudo dá certo que eu digo assim. O cara não mata nada, o cara erra no decorrer do jogo, né? Agora tem vídeo, galera, que não tem pra onde correr. O cara jogou ali, fez o dever dele, né? Aí eu tenho o quê? Só esperar a minha vez, quietinho, né? Que é difícil eu ficar quieto e esperar, né? Mano, foi de liso. Eu gostei porque essa bolinha aqui, ó, já tá atrapalhando a tabela dele aqui, né? Ele vai ter que dar um jeito de mexer. Olha lá, ele vai dar uma porrada ali já. Vai de branco, vai, vai, vai. Não, não, não. Tira a minha marrom, não. Tira a minha marrom, não. Nossa, que delícia. Mano, que cara sortudo. Sorte dele que tem a marronzinha cor de cocô, né? Se não... Se não, você tava ferradinho, maninho. A azul dele tá ruim também, né? Tá meio escondindo ali. Vamos ver, mano. Esse cara não tá me passando confiança, velho. Mas esse é o problema, né? Esse aqui é o que a minha que gosta de ajudar lá, ó. Jogando tudo de qualquer jeito. Bate no bico e fica trancado em passinho, mano. Ah, ó. Agora ele vai colocar o efeito pra trás, ó. Combinado com o pra esquerda, quer ver? Vai colocar o efeito aqui, ó. Olha lá, eu falei, mano. Eu conheço, mano, ó. Uh, pelo menos ficou trancado, né? Pronto, maninho. Vai, sai do jogo, seu italiano massa de macarrão. Vai. Mano, sai. Deixa eu jogar, mano. Deixa eu jogar, mano. Sua vez já foi, mano. Você não conseguiu. Ó, imagina se cai. Toma. Beleza, galera. Aqui, ó. Aqui é fechar a parte da rapidão, né? Pega isso aqui já, ó. Tira essa vermelhinha daí, ó. Tá ligado? Que ela tá meio congestionada. Já deixa a vermelhinha por último, entendeu? Pega a amarelinha aqui, ó. Aqui, galera, tanto faz a ordem, ó. Beleza? Eu posso pegar... Eu vou... Eu deixando a vermelhinha por último ali, ó. Que eu acho que é a melhor bolinha. Já consigo pegar a preta, né? Vou pegar aqui, ó. Tá aqui, ó. Seguinte, eu vou pegar a pretinha. Eu vou bater na borda, ó. Ela passar pra verde. Tá vendo que depois que ela bateu na borda, ela deu uma leve subida? Mano, isso é os efeitos laterais. Beleza, ó. Ó, o efeito vai dar uma descida, ó. Mano, você tem que... Mano! Ver os vídeos do GMSort aí, ó. Que eu tenho os vídeos de efeito lateral, mano. Você não tá sabendo, mano. Nossa, galera, eu sou muito burro, mano. Meu Deus, velho. Se ferrar, mano. Nossa, que força, mano. Tô... Mano, que isso, velho. Perdi, mano. Vai bater na branca. Vai bater na branca, mano. Sou muito burro, mano. Nossa senhora. Tô muito ruim, ó, mano. Vou perder. Nossa, mano. Meu Deus. Nossa, galera, que força, mano. Ai, que raiva. Nossa, que vontade de... Ai, que vontade de tacar o pelo lá na parede. Isso, mira assim, joga. Vai, joga. Nossa senhora. Ainda bem que ele é mais ruim que eu. Se ele jogar assim, mano, ainda bem. Eu vou ter mais uma chance. Nossa, cara, vai bater aqui, ó. Vai mó longe, ó. Ó. Nossa, mano. Tá um pior que o outro. Não, mano. Mas para fácil pra mim, por favor, velho. Eu queria fazer uma duplinha, mas eu não tô com essa moral, velho. Será que eu faço? Vou tentar, mano. Tô nem aí, ó. Eu podia fazer uma aqui assim, tá ligado, ó. Mas eu vou tentar uma duplinha, ó. Só pra compensar o meu erro. Tá, ó. Três de força. Vai bater aqui um pouco. Tá, vai vir um pouco. Três de força, ó. Pã. Nossa, galera. Uf. Ai. Ai, meu bode. Nossa. Nossa. Essa aqui meira... Ah, galera. Mano, velho. Mano, vocês não viram isso, né? Acho que cortou a gravação. Eu falei assim, galera. Eu vou errar aqui, ó, mano. Porque esse italiano não tá com nada, velho. Vou errar aqui, porque eu sei que ele vai errar de novo. Eu vou lançar uma top, né, galera. E é isso aí, mano, ó. Beleza, galera. Esse foi o vídeo. Aqui, ó. Acabei perdendo duas ali de bobeira. Teve uns erros bobos aí. Mas acontece, né, galera. É... Eu posso estar trazendo mais vídeos pra vocês aí, ó. Um vídeo sem errar, entendeu? Eu concentrar essa aí, ó. Sem errar. Tudo depende de vocês, beleza? Tem que ter muito like o vídeo aí, ó. Então, deixa o like, compartilha pro seu amigo aí, ó. Se inscreve no canal, beleza? Quem não for inscrito. E eu vou trazer mais vídeos pra vocês, beleza? E é isso aí, galera. Acho que não teve nada pra falar, não. Só tão batendo essas bolinhas aqui de zoeira, beleza? Se tem uma coisa que eu gosto é matar a bolinha no meio com força máxima, assim, ó. Satisfatória. Vamos ver se eu consigo matar essa amarela no meio, ó. Nossa senhora. Guilherme, você é um cavalo, meu Deus. Então é isso, galera. Deixa o like. Tamo junto. Se inscreve no canal, se você quiser comprar fichas, tá o meu número na descrição, beleza? Pra você comprar. Se você quiser comprar uma camisa de time também, ó. Tá na descrição, no primeiro link. O Instagram lá. Chama lá que eu vou te atender, beleza? Tem camisa de todos os times. Os novos lançamentos. Camisa do Messi, CR7. Então me chama lá. Quem falar que veio pelo canal vai ser precinho, hein? Então é isso, galera. Tamo junto. Falou. E foi. É nóis, galera.